Mais ou menos no meio de 2012, a Mojang, a famosa empresa do Minecraft, resolveu fazer uma gracinha para o Rumble Bundle. Eles fizeram o Rumble Double Mojang, em que eles iam desenvolver um game que ia ter uma temática escolhida pelo público, e todo o dinheiro arrecadado por esse jogo 100% ia ser doado pela caridade. É uma atitude bem nobre da Mojang, eles já são conhecidos por fazer essas maluquices assim. Só que a primeira vez que eles realmente fizeram algo tão diretamente assim, e esse Rumble Bundle aconteceu no meio de 2012, foi um grande sucesso, eles conseguiram 450 mil dólares. E o jogo fruto dessa maluquice é o Catacombs Net, que vocês estão vendo aí agora. O tema dele foi decidido como enquete, em que eles escolhiam o gênero e o tema do jogo, divididos entre o mais votado e o menos votado. O gênero mais votado foi o gênero Shoot'n'Up, e o menos votado foi o Dojon Crawler, e acabou virando um Shoot'n'Up Dojon Crawler. E o tema mais votado foi Steampunk, e o menos votado foi Egito, então ele é um Steampunk no Egito, o Dojon Crawler Shoot'n'Up, que acabou sendo feito em 3 dias. O jogo que vocês estão vendo aí agora, ele foi melhorado com o tempo, só que a versão inicial dele não fugia tanto dessa proposta. A ideia é que ele é um Shoot'n'Up multiplayer local, só que você joga ele por rede, né? Então se você tiver dois computadores em casa, é muito interessante você jogar em duas pessoas. O seu objetivo ali é competir com o seu amigo, pra ver quem consegue pegar mais pontos. Mas se você jogar ele de uma pessoa, também não tem problema, é que ele é um excelente joguinho pra poder passar o tempo, pra poder matar ali, gastar os seus pequenos minutinhos de procrastinação com ele. Ele é completamente gratuito, você pode baixar ele e já jogar. E pelo multiplayer dele ser por rede, você também pode fazer um multiplayer online, usando o Hamash e outros programas similares, que conseguem fazer essa maluquice aí, de pegar um jogo em rede e conseguir colocar ele pela internet. Mas a coisa mais legal desse jogo, com certeza, foi a forma que ele foi feito, né? A Mojang doando o seu tempo, doando a sua criatividade, pra poder beneficiar a caridade e ainda assim mostrar que é possível você fazer um projeto criativo em tão pouco tempo. Uma das maiores provas disso é a quantidade de jogos de gem que tem aqui no 365 Indies. Eu vou chutar aí que é uns 40% da lista. 40 talvez seja muito, uns 30% da lista são jogos que vieram de Ludum Dance, vieram de gems de desenvolvimento, né? A pessoa desenvolvendo jogos em temas específicos em pouquíssimo tempo. Realmente é você colocar a sua criatividade, o seu desprendimento ali, no nível máximo. Sempre acaba gerando alguns projetos legais. E o mais interessante é que o Catacomb Snatch, depois que ele foi pronto, o código dele foi liberado pras pessoas que quiserem dar continuidade ao projeto. É só baixar o código, ele tem lá no GitHub, você pode baixar, mexer no que você quiser, fazer sugestões de melhoria, sugestões de mecânica. Isso tudo de uma forma extremamente colaborativa. Você tem que jogar Catacomb Snatch. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.